Bem vindo ao canal notícia dos famosos se inscreva Karina Bach e Amaury Nunes escancarado o motivo da separação do casal foi revelado na web o motivo da separação de Karina Bach e Amaury Nunes eles estavam casados há quatro anos Karina Bach é apresentadora atriz e ex-modelo nascida na cidade de São Miguel São Paulo no dia oito de outubro de 1976 está hoje com 45 anos de idade começou sua carreira ainda criança em campanhas publicitárias e desfiles de moda como atriz seu primeiro trabalho pela TV Record em 2000 na novela Vidas Cruzadas em 2001 atuou no SBT em Pícara Sonhadora e Marisol no ano de 2002 já na Globo fez a cor do pecado no ano de 2004 e foi a vencedora da primeira temporada da dança dos famosos no Domingão do Faustão em 2005 voltou para Record e foi repórter do jornalístico Domingo Espetacular em 2008 integrou o elenco de A Fazenda 2 em 2009 e foi a grande vencedora da edição Quanto à vida pessoal foi casada com o publicitário Sérgio Amon de 2001 a 2016 após isso ela partiu para uma vida de solteira e decidiu ser mãe onde escolheu a dedos o biotipo da criança que iria gerar no processo de disseminação artificial fruto dessa decisão em 2017 nasceu Henrico em 2018 casou-se com o empresário e ex-jogador de futebol Amaury Nunes recentemente foi revelado à mídia a separação do casal que segundo fontes informaram já não existia entre eles uma convivência conjugal há tempos o término do relacionamento foi motivado pelo fanatismo religioso praticado por Karina a atriz desde quando se converteu vem mostrando cada vez mais introduzida em sua nova opção de fé em suas entrevistas é notório a sua mudança que se reflete em suas atitudes ela revelou que deixou as novelas por medo do adultério e citou a bíblia já é dito que tudo em excesso é ruim e não faz bem a própria bíblia diz que há tempo pra tudo e a própria prática da religiosidade não é exceção isso quando de forma fanática os leitores e estudiosos do livro sagrado sabem que nele jesus condena o fanatismo é claro que na medida certa todas as crenças são benéficas Bach se tornou tão fanática que chegava a ler a bíblia por 8 horas diárias e isso passou a impossibilitar conversas sobre outros assuntos e a aproximação contra as pessoas fora do ambiente religioso e principalmente começou a influenciar de forma negativa na relação com o marido ela chegou a recusar a ir em eventos em que se apresentassem cantores que não fossem evangélicos daí a maury antunes empresário e carina Bach finalizaram a relação e aí e aí e aí e aí e aí